Alex Guimaldo pra cobrança Vamos ver se a gente consegue fazer isso, ele tá muito perto aqui, mas vamos tentar Guimaldo Fala meu povo do canal Evoluiu, o Willian novamente com vocês pra mais um vídeo rapaziada Mais um vídeo aí, no nosso querido Evoluiu FC, na primeira divisão, que esse é o nosso lugar rapaziada Espero que vocês tenham gostado do último vídeo aí, se gostaram e se gostarem também desse vídeo Já deixe o like aí pra estar ajudando aí o nosso canal Se inscrevam no canal também, você que não é inscrito, você que assiste e não é inscrito Se inscreva aí no nosso canal e também ative logo esse vídeo pra se inscrever o sininho Pra estar recebendo aí os nossos vídeos assim que eles saírem Siga minhas redes sociais com a Evoluiu UFC no TikTok e também no Instagram rapaziada E é isso, esse é o recado inicial que eu tenho pra vocês E é isso rapaziada, como vocês podem estar vendo aí Temos juntos 3 vitórias, 14 derrotas e 16 empates No último jogo que a gente fez, se não me engano foi uma derrota Que eu não gostei muito do jeito que ela ocorreu Da falha ali do goleiro Então foi bem uma falha, fez uma grande defesa do Porto A Mas vocês vão ver o vídeo aí, vou deixar um card aí pra vocês verem como foi esse jogo aí O jogo que a gente jogou até bem Mas a gente acabou perecendo aí, perdendo o jogo Valeu, vamos em busca de mais um jogo aí rapaziada E em busca desse vídeo aqui agora De mais uma vitória pro nosso time pra estar subindo cada vez mais Nesse ranking aí da primeira divisão, vamos lá Conseguimos achar a partida meus amigos Que será contra, será com o adversário da primeira Também da primeira divisão, caramba Olha o nome do cara, gente E tá muito bem no ranking ali, posição 2000 ali, 2300 O time do adversário ali, que é uma palavra ali Que eu não vou estar repetindo aqui pra vocês, valeu E nosso time veio com o Kim Shimao ali, cara Nossa, o Kim Shimao é muito bom Mas também tem o Fabinho, o Fabinho tá entrando muito bem quando ele joga ali, né Quando o Kim Shimao cansa no segundo tempo O Fabinho tá dando conta do recado ali E esqueci de falar pra vocês também no outro jogo Que eu coloquei o Neymar agora de titular Deixei o Vinicius no banco, ele entra no segundo tempo E também coloquei, se não me engano, o Akanji No lugar do Rudk Não tava gostando do Rudk, cara Tava jogando muito mal, não sei o que aconteceu E coloquei o Akanji aqui, que tá dando conta do recado E tô gostando da gameplay do Akanji É, vamos ver o adversário aí Como veio o time do adversário Bom time, né 4, 2, 1, 3 Lateral mesmo que o meu, ele é o Grimaldo Também tem o Fabinho, né E é isso, rapazes Vamos ver o time, como veio o Coman e o O Kimis, vieram ruim, né Vieram mal Vou tá colocando eles aqui embaixo Se ele for fazer substituição Eu não vou ter como contar com eles Vamos botar o Vinicius Júnior Que ele veio com a tia verde aqui Vamos ver só os uniformes Hoje eu vou jogar com o uniforme Principal, mesmo Não, vou deixar jogar com o uniforme É zero de novo Mesmo jogando fralho É, ele que é o mando de campo, né Ele que é o Jogador da casa E é isso, rapaziada Time pronto Vamos lá em busca de mais uma vitória Pro nosso time Bora lá A partida aí vai começar Time aí, como é o nome do Zagadar Vou chamar o time pelo Pelo escudo, né Devolou a FC Conto a Wilau aí Derruba a bola com Salah Fez um passe em Kylian Mbappé Bateu Defendeu o Conto a Deu Bobeira Deu Bobeira A bola vai sair dele lateral Tem uma vez ele Cortou a bola com o Conak Não, a Kanji Não dá bobeira Finalizou Também que ele chutou ali Logo de primeira, cara Não teve tempo de posicionar o corpo Cortou a foco com ela Uma outra bobeira nossa ali na Zagadar A Béa Jesus ganhou Tocou em Kylian Mbappé Que foda, hein Deu a bola no Guth Vinícius Júnior Defende muito bem Que defesa do Golido, cara Vinícius Júnior O cara com o Willard fez a defesa E colocou para as cantinhas Vem ele Irmaldão no cruzamento Tira a zaga Defendeu o Willard Apechutou muito bem ali Muito bem também o Courtois Defendendo, cara Tocou errado o Vinícius Conseguiu tocar a bola Mbappé Falta Falta ali, cara Pegaram o Chuford ali Dentado da área da meia lua Acho que foi até o Conakene Falta ali para a gente Dentado da área Alex de Maldo para a cobrança Vamos ver se a gente consegue Se ele está muito perto aqui Mas vamos tentar Gui Maldo para a cobrança Passar perto Demais ali O Traveção O chute do Gui Maldo E a falta cobrada pelo Alex Gui Maldo Boa, Gui Maldo Cortou bem Mbappé Vinícius Júnior Belo Passa a profundidade Gabriel Jesus Invadiu a área Abaqueu O gol Defende o goleiro de novo Sobou em foto Mentira Está descansinho Mas termina o jogo ali Jogo corrido O jogo vai ficar, cara Finalizações parecidas 3x3 Está cada um 0x0 Um bom jogo aí No primeiro tempo aí O Alguelau contra o Bolo UFC Vamos para o segundo, rapaz Rola a bola no segundo tempo 0x0 Ao e lá O quanto evoluiu UFC Vinícius tocou Gabriel Jesus Vem Maldo na área Fez o toque Cortou mal Gabriel Jesus Vamos Vamos Gabriel Jesus Vamos Evoluiu UFC É gol Evoluiu Gabriel Jesus Nosso artilheiro E eu vou ver ali O Alex Grimaldo Foi tentar dominar E afastar Mas Jesus Foi bem mais rápido E fez o gol 1x0 Para o nosso querido Evoluiu, rapaziada Vamos que vamos Boa, Butch Tocou em foto Deu a bola Tentou Um suti Ia ser um toque Para o foto Mas Isso ficou mal ali O que vem bater Lá vem o time Adversário Com O Akanji Roubando ela Vim ali Com O Moçalá Tentou o toque No Mbappé Mas Akanji Tira ela Vamos mudar Aqui, rapaziada Nosso time No segundo tempo Vamos tirar aqui O Foden E colocar O Dembélé Tirar o Vinícius Colocar o Ney ali O Gabriel Jesus Eu vou deixar Tá jogando bem Eu ia tirar ele Mas Deixar ele aqui Em campo Tá jogando pra caramba O Gabriel Jesus E é isso Eu vou fazer Tras duas Por enquanto Vou colocar também O O Valverde No lugar aqui Do Gucci Rapaziada Vamos lá E bem-vindo Seu adversário Com o Leonel Messi Fez o corte Tira O nosso capitão Bola sobrou E o Messi É gol O adversário A finalização Do Mbappé Cara Bola sobrou Desviou E sobrou sozinho O Messi Lá em cima O Mbappé Trocou Muito mal O Mbappé Hoje Muito mal Mesmo O Vinícius Júnior Tentou Akanji Corta ela Mbappé Devolveu Boa Vamos Mbappé Se regime Mbappé Muito mal Mbappé Hoje Tá muito mal Mesmo Invadiu A área Aquilo Mbappé Bateu Não Dá pra brincar O cara pode Tá mal Pode ser O que for Pode não ter Jogado nada Mas uma chance Que ele tem É fatal Que belo gol Do Mbappé Tá fazendo Finalzinho 96 minutos E concretizar A vitória Do Evolu O UFC Rapaziada Na única chance Praticamente Depois do gol Que a gente teve O adversário Até saiu Como vocês podem Tá vendo Mbappé Falando minha boca Deve tá Aquela boca De vocês Também Que tava jogando Mal pra caramba Mas Mbappé No finalzinho Ele com a vitalidade Que ele tem Com a resistência Que ele tem Não tava jogando Nada Mas aí Ele fez o gol Ele é artilheiro E não tem jeito E é isso rapaziada Esse foi o jogo Uma bela vitória Vitória daquele jeito Que a gente gosta No finalzinho Com gol no final E o gol do craque Do time Do que nem Mbappé Que não tava jogando Nada Parecia até o Gabriel Na Libertadores Lá de 19 Não jogou nada E fez os dois gols Não jogou nada Até aquele momento Na partida Mas foi o melhor jogador Não tem como Fez dois gols Dois gols da virada E hoje foi o Mbappé Que fez o gol No finalzinho A gente tomou empate Aos 87 E o Mbappé Aos 96 Fez o gol Que deu a vitória Para o nosso querido Evoluo Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Desse jogo Se gostaram Já deixa o like Para agradecer Para estar ajudando Nosso canal Se inscreva no canal Você que assiste E não se inscreveu Para a gente ter mais um Inscrito Para estar crescendo Nosso canal Também Rapaziada Se inscreva no canal E assim que se inscrever Ative o sininho Vocês ativando o sininho Vocês vão estar recebendo Os vídeos Assim que eles saírem Siga minhas redes sociais Que é o Evoluo E o UFC No TikTok E também no Instagram Rapaziada E vejo vocês Em mais um episódio Será que vai ser emocionante Como esse aí Com o Vitória No finalzinho Não sei Mas é isso Espero vocês Em mais um episódio E tamo junto rapaziada Fiquem com Deus Valeu